Falar agora sobre a patrulha Maria da Penha em fase final lá de formatação de Nossa Senhora do Socorro. O comandante da guarda, ele está aqui no estúdio comigo, o Evilásio Protasso. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Diego. Seja sempre bem-vindo, aliás, aqui é o Cidade Alerta Sergipe. Você que é de socorro, a gente vai atualizar como é que está essa fase de implementação, quando vai funcionar de fato e o que já pode ser visto de mudança lá no município. Então, como é que está essa finalização para ter esse serviço a mais para a população? Bom dia, graças a Deus, foi um sonho que a gente tivemos de implantar a patrulha Maria da Penha em seu corpo para ir na cidade defender as mulheres que sofrem violência, qualquer tipo de violência. Nós formamos uma equipe, estamos treinando essa equipe, simplesmente agora no TJ. Nós estamos também junto com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, porque a gente está fazendo uma rede, não só a Guarda Municipal, mas sim todo o aparato do município, na qual o nosso prefeito determinou que estivesse conjunto trabalhando em janeiro, em janeiro já bota para funcionar a patrulha Maria da Penha. Salvo engano, a patrulha, a equipe da Guarda Municipal, participou daquela ocorrência onde um militar invadiu a casa da ex-esposa, onde estava a ex-sogra e teve aquela confusão. Esse trabalho, isso foi no Marcos Freire, e aí a gente mostrou isso aqui, e como é importante esse trabalho da Guarda Municipal, porque é algo que veio para transformar e para melhorar a questão de segurança. sobre esse caso, foi acionado, como é que foi essa ocorrência? Nossa equipe estava passando, fazendo um tratamento ostensivo, permitindo que nós só fazemos socorro, e familiares começaram a gritar, pedindo socorro. A equipe parou, foi olhar, observar, e tinha cidadão, cidadão querendo invadir a casa para atentar contra a vida da ex-esposa, sendo que agrediu também a ex-sogra, na qual a equipe conversou com ele, ele não conseguiu, não atendeu, nem obedeceu a conversa, e ele agrediu um dos nossos guardiões, na qual nós fizemos um procedimento legal, dentro da lei que determina, levamos em caminho até o 5º Batalhão, e ele foi levar até a delegacia, na qual foi tomado os procedimentos legais, porque ele também tinha quebrado uma medida protetiva. Sim, sim. E sobre essa questão de violência contra a mulher, de prevenção, que a gente continua falando aqui no programa, você que é de socorro, você que está sendo vítima de violência, como essa pessoa pode quebrar o silêncio e parar com esse sofrimento? Pode ligar para 153, nós também agora implantamos 153, porque a população... É específico de lá, da guarda? Não, ela atende todo o cidadão socorrência, qualquer atuação, mas ela é direcionada também para a Maria da Penha, porque nós temos uma equipe lá que trabalha 24 horas, qualquer situação, nós entram em contato com a equipe de rua e nós temos as providências necessárias e cabíveis também. 153. 153. E sobre essa fase, quando terminar essa fase toda de implementação, o que é que vai modificar? Por exemplo, estando na formatação, 100% funcionando, quais são os serviços variados que vão ser prestados para a comunidade lá de socorro? Essa específica, somente para atendimento de violência contra as mulheres. Pessoas que têm aquela medida protetiva, nossa equipe vai somente ser voltada para essa situação. Mas temos outras equipes, tem uma equipe do ROP, que é a operação, tem uma equipe do Gama que trabalha com o meio ambiente, tem a equipe da ONDESC que trabalha principalmente nessa escola. Nós temos hoje seis equipes de rua. E a rua agora, a Maria da Penha é específica somente para a situação de violência contra a mulher. E agora, para esse plantão de final de ano, como é que vai trabalhar a Guarda Municipal de Socorro? Vai ter alguma diferenciação para o serviço durante esse período de feriado? Sim, sim. O prefeito determinou que nós fizesse um plano de ação para direcionar, principalmente no movimento do João Alves, Marcos 3, 2, ali próximo ao shopping. Por que isso? Porque a preocupação nossa é o pessoal agora, quando você recebeu seu décimo, e o aumento do fluxo de pessoas no comércio, nós ficamos preocupados com isso, colocando mais uma equipe extra na rua, que é das 14h às 0h da noite. Quando tiver o movimento, nós estamos com essa equipe extra na rua, e mais as outras equipes que trabalham diiturnamente, 24 horas. Isso é importante para assegurar também o trabalho e resguardar, não só as vidas das pessoas que estão nas ruas, mas também o patrimônio público, porque também é uma das funções da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, inclusive, que tem no seu projeto, no Brasil, uma forma, mas acabou se expandindo de uma forma para tentar melhorar a vida do cidadão. E eu quero agradecer a participação de todos vocês, a todos os guardas municipais lá de socorro pelo trabalho. A gente tem que valorizar o que é bom e prestigiar também. Seja sempre bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. E parabéns pela iniciativa também da Patrulha, que tem feito essa diferença no trabalho de vocês. E acredito na vida de muitas mulheres, 153, anota o número, não esquece. A ligação é gratuita, né? É gratuita, não cobra nada. Tá bom, Feliz Natal para o senhor e para toda a equipe. Muito obrigado, tudo bem? A gente está na disposição. Obrigado. Me acompanha aqui na...